12. Aqui, eu tenho aqui um. Tomei lá no full, velho. Não vou. Não vou, não vou. Pode ir pra. Eu tenho duas balas só. Total. Tu mandeu? Não, mas dei full box no cara. Dei full box não, velho. Calma, eu tô aqui. Nossa, caguei. Fui editado. O cara quebrou dentro. Mano, eu troquei minha 12 por algum item aqui, velho. O cara aqui, ó. Tá aqui em cima. Ai, meu cara. Tô cabeceando tua bala. É, matei sem querer o cara. Nem era pra ter matado ele. Ou, 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 ou. Relay, relay, Lulo. Vai, Sgor. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aí, viado. Cuidado aí, Black. Tem um cara marotando, velho. Tô ligado. Tô ouvindo o barulho de um cara aqui mesmo. Ele tá aí. Puta, ele vai spawnar, velho. Com medo do cara de estar essa parede, velho. E aí, ó. Tem um cara ali mesmo, Lulu. Não, velho. Tem um cara ali mesmo, Lulu. Não, velho. Tem um cara ali mesmo, Lulu. Eu tenho um gordo só, velho. Eu tô comprado, velho. Tem um gordo e aquele ch 타 A nieve. Eu tô cansado velho. Três radias. Eu tô cansado, velho. . É não pra ver ele. Nossa, foda-mãe Cara chato, véi Não, onde que ele tá? Não tô vendo Ali ali, achei, achei Achei, achei Mano, é dois, tem um no high Não, véi Tem um de martelo, véi Que cara chato Tá vendo a Light, Black Tem Mano, não morre, véi 40 White, cara Filha da mãe, morre Mano, que cara chato, viado Os caras tão muito chatos nessa arena Mano do céu, véi, morre logo, véi Olha lá, olha lá Olha esse cara, véi Não tem, ó Mata essa desgraçada Que ódio, cara Max, filho da mãe 9 White, véi Não finaliza, não finaliza Morreu, véi Finalmente, cara Não tem Nossa, tinha duas só Pega o martelo aqui, Dado Pega o martelo Prefere Trovão Branca ou a 12 Nova Verde? Trovão Branca, óbvio Vamo Volta Vamos Gostar Gostar Compa para comigo cara comigo o posto aqui é o que é isso vei e aí pelezinha uma sub não é essa porra a nossa celular lá atrás e não tem mais primo eu acho que tá pedindo a nossa não não é primo não não é A gente deu? Para fazer rapela, mano. Os caras quase rapela minha arma. Mas aí TFT, ele vai dar pelo Prime Blue e também vai dar pelo Prime. Tamo junto, guys. Vai dar pelo sub aí. E aí, ó, Pietro. Ó, passo mais potenciado. Não? E tá tudo bem, cê joga na minha cara, e tá tudo bem, cê passa na Gucci Versace e tem cara com o Strange Ah, o Strange fala que é um solo, cara, meu Deus, Strange E tá tudo bem, todo Strange quase morre por random, e tá tudo bem Ah, tá ele parado, o que tá fazendo, velho? Ele tá tirando dentro do cara? Que cara bobão, velho Ele tá parado tirando dentro do cara, ai, buguei, não, velho, tô bugado, que merda Box? Cara, a gente deu cago na cara ao ver Cara, não reditou, velho Eu morro, parceiro Nossa, eu vou dar um morro, não reditou, velho Cara, não reditou, cara Não reditou, velho, eu tomei Max, velho, do cara Tá porra, blá blá, meu canado Mano, não reditou, eu morri, velho Box, praticamente Ou não Pneu Egypt Mano, toda vez que eu tento subir, tem um cara nas minhas costas, velho De vida Só tem base de 2, velho Onde você, Strange? G703, compensa Compensa Achei os caras, Strange Achei os caras, Strange 140, 140, box Vem, vem, vem Cadê? Foco, Max 0,0mets, 0mets, eu to... Pudeu Encaro vinho É que você passa? Eu tenho 0Mets, 0Mets Dropa, 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 pelo amor de deus Que isso cara? Dropa 1Mets, porra Onde vira o cara? Tá, peguei. Só tenho isso. Aí viajou. Então, tem outro bola. É o Loulou estreendola, caralho. O Louloulou estreendola não é. Vou levar, pega aí também, foda-se. Pegar também, foda-se. Dourada é o que tá tendo. É, douradinha é bomba. Aqui no card do Louloulou, card do Louloulou, card do Louloulou. Mano, essa CMG dourada é uma R, literalmente. Nossa, na hora que você falou dela, 200 era no cara. Tem cara com você? Não, tem cara. Eu vou lá nessa banca, ó. Tá. Tem cara que não gasta comigo, mas eu vou ignorar. Tá lá atrás. Ó o Preg. Agora é a vez do Black pegar 20 bomba, é verdade. Fora o Shirt Ranger. Mó tranco. Isso é um bom ataque. Cadê esse cara? Cadê esse cara? É tipo um móvel. Me ajuda. Comigo, comigo. Tô indo, tô indo em frente. Não. Tô indo em frente. Não. Tô indo em frente. Tem habilidade, Louloulou. Só não me dá de nada. Nada? Não, obrigado. Tô indo em frente. Cadê? Tem uma na direita e tem uma na esquerda. Tô indo. Mano, não tem match, não tem forma nenhuma. Eu tenho fé. Cara, eu posso ir no jogo apesar dela. Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Eu tô conseguindo dropar o Martel a tempo, velho. Nossa, guys. Tô meio doçado aqui. Mediolinho. Eu tô até pegar ele. Eu tenho 2 builds, só. Cadê? Aqui, ó. Aqui embaixo da montanha, ó. Morotando. Porra, ó. Alessou. Deixa o loot, 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 deixa o loot. Nossa, deslizei. Que risco, tá deslizando muito. Pega aí, pega aí. Bata, é difícil. Peguei. Tem um galão. Guys, vim cara pra cá. Vim curando a vida, Louloulou. Eu não. Só mini. Ah, daí, tu viajou esse range. Tabletão, guri. Tô feliz, tá ligado, Fibsão. Live aqui até tarde, filho. E tá tudo bem. Olha pelo Prime Guizinho, boy. É no I.O. Aqui na esquerda, galera. Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Aqui na frente. Eu vou apagar de louco. Eu vou apagar de louco. Eu vou apagar de louco. Eu vou... Vamos ver três esses caras aqui. Foda-se. Tem um time de ruptomo. Tem um bomba? Será? Tem um bomba. Tem um bomba. Por que não tá dando pra dropar um martelo, vedo? O cara mexeu na mecânica? Tem um bomba. Eu morri, guys. Sério? Sim. Se tivesse bala, eu matava. Tudo com de vida lá, véi. Caralho, mano. Por que eu nunca tenho bala, véi? Não dá. Não dá. Não, Lulu! Pega SMG dourado, SMG dourado aí, cara. SMG dourado, SMG dourado aí. Ai, cadê? Eu encostei aí, não consegue editar. É, e eu ia atacar esse flash. Caralho, que raiva, cara. Por que atacar? Demorou muito. Usa o martelo, usa o martelo. Ah, eu tenho, é verdade. E não é essa porra. Não, eu vou só terminar, mano. Se eu jogar o martelo lá fora, tem que ter um clicar X nele que dropa direto. Nossa, é verdade. Viajei. Mas que duro, que que é isso? Nossa! 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 Ó! Nossa! Tô duro, viado. Não dá. Nossa! Nossa, que bolsa insola. Deu max? Nossa, eu dei max. Viado, eu fiquei muito duro, vocês viram? Parecia o... Eu nem te conto porque parecia. Fala aí, velho. Ah, cala a boca, moleque. Só morreu. Ah! Quando tu erra a edite, tu não continua fazendo não, só sai, foda-se. Não, eu fiz só de graça. Eu sabia que eu ia errar todos, porque eu tava muito no ângulo podre. Ah, ali é horrível pra editar. Ali é horrível pra editar. Ali é horrível pra editar. Ali é uma bosta pra editar, velho. Vai, tem que acontecer, velho. Vai, entra na harda. Vai, playzinha. Nossa, o cara me viu. Não, aí, aí. Ele não tá desviando nada. O Lula vai carregar de novo. Vamo ver. Bah! Não vai carregar. Eu acho que não soco no monitor, viado. É pra S5 esse cara aí. Nossa, eu varava, varava. Eu não soco no monitor. Varava. Atravessava no monitor. Graça, velho. Eu morri de forma idiota, velho. Filha da puta. Tá tudo bem, sem problemas. Porra, mano. Se eu tô morrendo de forma de merda, bati o gordo, eu ia bater. Cê joga na cara e tá tudo bem. Cê gasta na Gucci Versace. Deixa eu ver aqui, Amarillo. É, deixa eu ver aí, Amarillo. Vai jogar com a gente? Não tem como. É muito ghost, velho. Tá viva essa bossa ter run. Tá ao vivo. Gorgrau, valeu pelos dois meses. Tamo junto, Gorgrau. É nóis. Nossa, dia 4 eu já vou voltar fazendo watch party de camp já. Acostumei o caidinho. Não 100%, mano. Mas quase, tá ligado? Acostumar o quê? Tô indo bem, tô indo bem. Com a cana, cara. Ah. Ah, é fácil de acostumar. Tô me saindo bem, tô me saindo bem. Qual o nome da música? É... Vai até que horas, bebê? Não sei, mano. Quando a Ingrid chegar eu vou começar a fazer Blaze. E aí... Depois eu vou sair. Acho que é até umas meia-noite se pá. Uma da manhã. Quarta bigode, Lula. Galera, Blaze hoje vamos pros mods. Gorgrau, valeu pelos dois meses. Tamo junto, Gorgrau. Mano, pior que eu tô esquecendo. Só agradecer os caras. Tô mais esquecido hoje, velho. Se não mais jogar os campos, não sei, PH. Tô pensando ainda. Não, achei graça, ok. Caralho, cês tão bobo, né? Tchau!